E aí pessoal, beleza? Fica ganária, trazendo pra vocês um novo vídeo aqui do Honkai Star Rail e nesse a gente vai falar sobre o kit vazado do Aventurini. Antes que vocês me perguntem quando que o Aventurini vai lançar, a única certeza que eu dou é não vai ser na 1.6, vai ser depois da 1.6. Tem alguns locais que ele tá sendo listado como Lapa 2.0, inclusive. Mas até o momento presente a gente só tem a certeza do que lança até 1.6, beleza? Mas qualquer novidade eu trago. E antes de tudo, não se esqueça de se inscrever aí no canal. Se você não for inscrito, ativa o sininho pra você receber notificação dos meus próximos vídeos e deixa o like se gostar. E agora, vamos pro kit vazado dele e vale dizer, ele é caminho imaginário e segue o caminho da preservação. Então ele será focado em escudo. Eu acho que ele tem tudo pra ser o nosso Zhongli. E sim, você não ouviu errado. No ataque básico, ele vai causar dano imaginário igual a sua defesa. Olha que interessante. Logo, a gente já sabe que ele não vai escalar com ataque. Você vai ter que socar a defesa no Aventurine. Beleza. Na sua habilidade, ele fornece a todos os aliados um escudo exclusivo capaz de absorver dano igual a uma determinada porcentagem da defesa do Aventurine. Esse escudo pode ter um naipe aleatório durando uma determinada quantidade de turnos. Quando o Aventurine usa a habilidade novamente, ele vai atualizar qualquer naipe, exceto espadas. E fornece a todos os aliados um aumento no valor do escudo. E esse escudo não pode absorver mais do que uma determinada porcentagem da defesa do Aventurine mais um determinado dano. Eu falo assim um determinado porque essas informações no kit vazado estão com interrogação. Então, a gente não sabe o valor. Na ultimate, ele vai ganhar aleatoriamente de um a um determinado número de pontos de energia. E em seguida, causa dano imaginário igual a uma determinada porcentagem da defesa dele nos oponentes. Em seu talento, quando qualquer aliado sob o escudo exclusivo é atacado, o Aventurine vai acumular energia. Um escudo de espada vai acumular um determinado número de energia, enquanto outros naipes acumularão apenas um de energia. Quando os pontos de energia atingem 6, o Aventurine irá atualizar todos os naipes de todos os aliados e aumentar a própria defesa em uma determinada porcentagem que vai durar um determinado número de turnos. E após isso, ele consome toda a energia para realizar uma determinada quantidade de ataques subsequentes e para cada ataque causa dano imaginário igual a uma determinada porcentagem da defesa do Aventurine a um alvo inimigo aleatório no campo. E o acúmulo máximo de energia será 10. Em sua técnica, na próxima batalha, o Aventurine recebe um escudo equivalente a uma determinada porcentagem da defesa dele, aumentando também as chances dele ser atacado por um alvo inimigo. E isso vai durar uma determinada quantidade de turnos. E agora, só pra gente finalizar esse kit vazado, vamos falar sobre as constelações dele, no caso sobre os Eidolonos. Na E1, após usar o ultimate, o Aventurine recebe um buff que vai aumentar as chances dele ser atacado por alvos inimigos. E além disso, quando ele obtém um naipe, será definitivamente espadas. E isso vai durar uma determinada quantidade de turnos. Na E2, ao usar a habilidade, vai aumentar as chances de resistência a debuffs de todos os aliados em uma determinada porcentagem, durando um determinado número de turnos. A sua E3 vai aumentar o nível do ultimate em mais 2, o que vai fazer ela chegar até o nível 15, e o ataque básico em mais 1, fazendo chegar até o nível 10. Na E4, após usar o ataque básico, vai causar dano imaginário adicional igual a uma determinada porcentagem do valor do escudo de todos os aliados. E isso pode ser acionado novamente após um determinado número de turnos. Em sua E5, aumenta o nível da habilidade em mais 2, o que vai fazer ela chegar até o nível 15, e o talento em mais 2, o que também vai chegar até o nível 15. E agora na sua E6, esse aqui eu fiquei meio com dúvida, assim, por conta da tradução, e até o inglês também não ajuda muito, mas... Se alguém entender isso aqui, deixa aí nos comentários pra gente, beleza? Vamos lá. Na E6, pra cada aliado que possuir um escudo, a saída de dano de Aventurine aumentará em... uma determinada porcentagem. Só não entendi muito essa saída de dano. Mas, enfim... Esse foi o kit vazado aí do Aventurine. Já comenta aí o que você achou do nosso projeto de Zonglia aqui no Star Rail. Tem tudo pra ser quebrado, ele com esse lance de escudo, resistir a debuff e tudo mais. Eu já quero ele pra minha equipe. Já deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Curte se gostou do vídeo, comenta bastante. Qualquer novidade eu vou trazendo. Valeu, falou e até a próxima. Tchau, tchau.